Em Governador Veladares, um homem de 21 anos foi preso, suspeito de tentar assaltar um mototaxista de 22 no bairro Turmalina. De acordo com o registro policial, o suspeito estava armado com uma faca. Aí ele tentou amarrar a vítima, mas durante uma luta corporal, ele acabou ferido. Ó, a reportagem aqui. É o Ivan que vai falar comigo, né? Me conta sobre isso, Ivan. Na confusão toda... É, achei que era a reportagem. Na confusão toda, o homem que sai o ferido, né, Ivan? Exatamente, Nico Amédio. Eu vou te explicar direitinho. Este caso aconteceu ontem à noite, em um beco que fica na Rua Angico, no bairro Turmalina, aqui em Governador Veladares. Agora, Nico, preste bem atenção em como se deu a dinâmica dessa ocorrência. Eu lembro que ontem no jornal, você e Fantoni Pesso falavam sobre o golpe do Pix virtualmente. Só que neste caso, aconteceu presencialmente. Segundo a polícia militar, o suspeito colocou a faca nas costas do mototaxista e perguntou a ele quanto tinha no Pix. O mototaxista, então, respondeu que tinha 100 reais. O suspeito, segundo a polícia, tentou amarrá-lo com um cabo de carregador em uma porteira que ficava próxima para obrigá-lo a fazer a transferência. Só que o homem percebeu que dava para entrar em luta corporal com o suspeito. Isso aconteceu. Foi neste momento que ele conseguiu tomar a faca e ferir o suspeito na perna. A polícia, então, foi acionada e também o SAMU, que acabou precisando fazer o socorro deste suspeito para o hospital municipal. Depois de receber atendimento médico, claro, como vocês veem aí nas imagens, ele acabou sendo conduzido para a delegacia de polícia civil e preso. Ou seja, Nico, o resultado dessa tentativa de assalto acabou ferido, não conseguiu efetuar o furto e preso. Um saldo totalmente negativo. Esse caso é prova viva que não vale a pena cometer esse tipo de atitude. É o tal do feitiço que virou contra o feiticeiro, Ivan. Fala assim, na minha época de criança, feitiço virou contra o feiticeiro. Tem outro ditado que fala um dia é da caça, o outro é do caçador. E se lasca, costuma melhorar e voltar a fazer a mesma coisa, Ivan, infelizmente. É, infelizmente. Obrigado, Ivan.